As águas que banham as peradas da praia Parece me sufocar quando piso nelas lembro da canção do mar Elas me fazem me entristecer A alegria que eu tive um dia ao teu lado com você Amor, fere aqui e ela sempre sorri Dizendo amor, fere aqui e logo volto Nunca mais voltou pra dizer amor Eu te amo e a minha felicidade é ficar na praia Me olhando bem longe Talvez que ela chegue me dar O amor que sempre sonhei Desejo constante Ela está me martirizando As suas promessas que fez ao meu pé Tô ouvindo quando eu duvidava Me dava que ela nunca mais queria voltar Ela sorria e dizia Amor, eu logo volto pra te amar Ficarei contigo E até hoje nunca mais ela voltou Meu amor Onde você anda Estou louco de saudade Estou louco de saudade Estou louco de saudade Estou louco de saudade Por onde você anda Por onde você anda Há séculos talvez Talvez Você nasce Amém